Ó, vou pegar uma... Fica aqui mesmo, Grêmio. Fica aqui mesmo, Grêmio. Aí, bom... Vão... Vão... Vão se preocupar toda agora. Porra, chegou em quatro agora, mano. Ih, caralho, caiu aqui. Aí, eles tão ali, ó. Ih, eles vão querer... Eu vou gerenciar no gás. Porra, que eles tão ali em cima. De novo, no gás? Caralho. Se eles caírem, eles tomam bala. Tá com cirinha aqui, né? Tá com cirinha aqui, né? Tá com cirinha aqui, né? Ah, tá aqui embaixo. Meu ovo. Ah, caralho. Me fudou, né? Boa, meu ovo.